Artesanato do coração, artesanato afetivo, eu amo gente, porque na hora que a gente quer dar um presente pra alguém e esse presente tem esse toque de emoção, tem esse prestei atenção em você, coloquei minha energia nesse trabalho pra você, o presente tem outro sabor, né? Então a gente vai hoje aprender a fazer essa peça afetiva e que você pode reproduzir do jeito que você quiser, né? Colocar a foto que você quiser, então eu tenho certeza que você vai amar, inclusive você pode se especializar em ser um artesão dos trabalhos afetivos, que tal? Você pode até criar um Instagram, deixa eu ver, deixa eu pensar o nome, arte do coração ou afeto e arte, arte afeto, arte afeto, gostei, arte afeto pode ser Lovecraft, se quiser fazer em inglês, Lovecraft, gostei. Arte do coração. Não é demais? Arrasou. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, Marcelo da Ardã. Eu agradeço o convite. O grande amor dos artesãos. Oh! Vamos lá. A ideia, na verdade, é fazer esse aqui de baixo, que ele é uma coisa pra criança poder fazer junto. Aqui, né? Ele é com lápis de cor? É. Que massa. Uma coisa que é... Olha, deixa eu apresentar a minha família, essa é meu sobrinho e sobrinha Gabriela. Que demais. Quem é que tá grávida? Então, ela já não tá mais, porque mais pra baixo tem o fruto dessa barriga, que é minha sobrinha neta, a Martina. Ai, Desce, que eu quero ver a Martina. Você já é tio-avô? Já sou tio-avô. Olha aqui. Ah, então você vai comigo no Longevidade Expo, mais Fórum 2022. Que coisa mais linda. Oh, meu Deus do dia, Martina! Linda! Beijo. Eu vou aproveitar pra eu dar dois recados. Primeiro, hoje, um beijo pra Beatriz, minha sobrinha e afiliada, que faz aniversário hoje, 17 anos. Peraí, é a Beatriz? Eu tenho seis sobrinhos e uma sobrinha neta. Quem é que tá fazendo aniversário hoje? Beatriz. Beatriz. Maravilhosa. Quantos anos? 17. Uma moça. Uma mulher lindíssima. Maravilhosa. E quero te mandar um beijo, que a Cláudia Pacheco mandou pra você, porque eu falei isso do lado da sua casa. Ah, meu Deus, então olha, peguei esse beijo aqui, Claudinha, vou botar aqui dentro do coração. Você devolve outro beijo pra mim. Com certeza, pode deixar. Enfim, aí essa ideia aqui foi assim, eu quis fazer um roteiro do, desde quando o Gabriel e a Gabriela se conheceram, até o nascimento da Martina. Maravilha. Mas eu queria fazer uma coisa colorida, divertida. Então eu peguei fotos, fotos quaisquer, e imprimi na impressora de casa. Aí você imprimiu preto e branco e pintou. Que é mais fácil, né? Gente, ficou demais. Se você não tiver uma impressora em casa, você pode, na esquina, ter alguma xerocópia que faz isso. Muito legal. Né? E aí aqui, eu quis fazer uma coisa diferente, então eu peguei uma foto especial. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês não sabem quem é que tá aqui. Olha, meu ursinho. Olha, que coisa mais linda, gente. Fofo ele demais. Na verdade, aqui tem várias fotos que eu imprimi, suas e da sua família, que eu não usei, que eu quis fazer testes. Então eu fiz várias pra poder ver como ficariam, né? Então, vira aqui, vira aqui. Olha isso, gente. É maravilhosa. É uma coisinha. Ah, uma coisinha. Ah, que agarrinho gostoso. Sou com saudade dele. Não vejo desde sábado. Eu posso imaginar. Meu Deus do céu. Eu fiz várias fotos, falei, deixa eu experimentar. Quais que ficariam... Ai, essa também gostosa. E as que tem mais espaços claros, ficam melhores pra poder fazer a pintura. Gente, olha ele com o meu livro, que fofo. Isso foi ontem, lá na minha casa, enquanto eu tava aqui trabalhando. Enxeretei bem o seu Instagram. Olha, tem um monte. Tem um monte. Aí você pode brincar à vontade. Ah, vou fazer, sabe o quê? Um, sei lá, um jogo da memória. Exato. Iman de geladeira. Iman de geladeira. Eu gostei. Uma dica do Iman de geladeira. Obrigada. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um lápis de cor que é aquarelado. Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse material em casa. Tá. Né? Então tem uma coisa que eu fazia na escola, que talvez você tenha feito também, que era pegar... Ah, eu fazia assim com algodão. Exatamente. Aí você pega aqui o... O negocinho e vai fazer... Com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo e vai colorindo. Então se você não tiver o lápis aquarelado, você pode fazer esse aquarelado com o dedo e com o algodão. Mas aqui no caso eu vou fazer com o lápis mesmo. Vou pintar. Sempre tentar deixar o mínimo de marca do risco possível. Né? Pra poder colorir bem. Só as partes claras. Então eu vou preservar a foto. Vou fazer a roupinha, o fundo, pra ficar desse jeito aqui. Não, mas é na sua cor. Não, você faz a cor que você achar melhor, ó. Tá. Então eu peguei aqui, ó, com esse lápis aquarelado. Isso aqui é um papel sulfite, tá? Aham. Se você fizer com um papel mais encorpado, tipo canson, um papel mais densidade, assim, o trabalho fica mais legal ainda. Tá. Porque aqui tem que tomar... Ele é delicado. Aham. E aí depois disso, eu vou pegar um pincel macio. Aham. Tá? Com pincel macia. Vou molhar aqui, tirar o excesso. Nossa, que legal esse lápis de cor aquarelado. Eu não conhecia. Tem vários por aí. Tem vários que você usa. Olha como ele vai aquarelando, tá vendo? Que coisa linda. E aí você vai... Mas tem que ser pouca água. E essa cor, ela vai indo embora. Às vezes ela entra um pouco na foto, mas também fica legal. Né? Tira o excesso, molha mais um pouquinho, porque eu quero colorir agora a roupinha dele. Ó. E aí vai... Olha que massa. Fica muito legal. Tem lápis que são mais caros, mais baratos. Aham. Nesses aquarelados. O segredo dele é não deixar o risco marcado. Tá. Porque aí senão ele não consegue fazer isso. Ele tem que ficar uma coisa bem gostosinha assim. E aí eu vou esperar secar. O papel ali, automaticamente ele começa a curvar. Aham. Né? Então eu já tenho ele feito aqui. Ah lá que fofo. Pra poder deixar pronto. E aí o que eu vou fazer pra ficar mais legal essa história? O mesmo pincel que eu usei aqui, eu vou pegar uma laca brilhante à base de água. Se você usar aquela laca com solvente, ela pode interferir na cor do lápis e mudar, mudar a cor da... Então essa base de água é mais indicada pra isso. Então é laca à base de água. À base de água. Laca brilhante, base água. E o segredo qual é? É passar a laca com bastante delicadeza somente onde tá colorido. Não usar em cima da foto. Tá. Porque eu quero fazer o quê? Destacar a cor. Então eu vou fazer primeiro uma parte, porque ela pode soltar a cor do lápis. E depois na outra. E vou deixar secando e isso vai com certeza envergar um pouco o papel. Ele vai ficar meio chateado, vai dar uma entortadinha. Espera secar tranquilamente isso, tá? Pelo menos umas três, quatro horas. E aí você tem a peça já seca. Ai, olha que máximo. Deixa eu olhar aqui pra ele poder ver. Olha que legal que fica. Tá vendo o brilho? Fica lindo demais. Parece uma coisa que você mandou fazer em algum lugar. Nossa, é muito bonito. Não é? Muito bonito. Adorei. Simples de fazer. Baratíssimo de fazer. Você gasta minimamente essa resina, essa laca. E aí você vai fazer o seguinte. Eu peguei aqui essa peça que é uma, chama Foam, que tem esse isopor prensado e o papelão aqui. Mas caso você não tenha isso e ache caro, você pode usar a bandejinha dos frios. Sim. Tá? É só colocar duas prensadas, coloca uma sobre a outra com cola branca. E aí você já faz a alturinha. Faz a alturinha. Aqui no caso, eu vou usar isso. E pra usar isso, eu vou fazer com cola de silicone. Por quê? Porque ela não vai interferir também no papel. Ela não tem água. Entendi. Então ela não vai fazer o papel ficar mais chateado do que ele já tá. E aí eu vou usar aqui, ó. Espalhar bem isso. E eu uso pra espalhar uma ferramenta maravilhosa, que nunca falha. Meu dedo. Então eu falo assim. Essa ferramenta é ótima. É ótima. Porque eu tô vendo aqui, ó, no meu dedo, onde que ele tá chegando a cola. Ah, vou usar um pincel. Não, pode usar o pincel. Mas o pincel, às vezes, não coloca a cola em tudo que você precisa. E esse lápis é de que marca, hein? Essa aqui é uma marca que não é muito... Não fala português, ela. Então deixa pra lá. Mas existem várias marcas. Todas as marcas de lápis de cor, elas têm... Elas têm esse aquarelado. Esse aquarelado. Das mais simples, as mais caras, todas elas têm. Então é só procurar na papelaria mesmo. Isso. E pode ser também, sabe o quê? Giz de cera, pastel. Eles também fazem, às vezes, tem alguns que têm esse caráter aquarelado. Deixa eu ver uma coisa. E pode ser também que a gente tenha um aquarelado em casa e nem saiba? Pode ser. De repente, o seu filho pode ter... Porque hoje é muito fácil você comprar um lápis de cor, que é muito bom e barato. Aí você comprou, mas você não sabe que ele tem essa capacidade de aquarelar. É isso que eu tô pensando. Ó, tá vendo essa arte? Eu quero saber... Já tá lá no Instagram, no Vida Melhor Oficial. Eu quero saber se você gostou. Aí eu quero assim, gostei muito, gostei demais, gostei maravilhosamente muito um plaster. Então eu quero que você me conte. Conta lá. Você gostou dessa arte? E aí já tem também o Marcelo Dargan marcadinho ali. Ou seja, é o caminho pra você já seguir o Marcelo e você tirar qualquer dúvida com ele, tá bom? Já está lá e eu quero de verdade a sua opinião. Ó, depois que eu fiz a colagem aqui, eu tenho que dar um tempo pra secar e o papel se adaptar à cola. É normal isso. O papel, ele é... Qualquer coisa com água, ele fica chateadinho. Então esse aqui eu já fiz de manhã, já tá sequinho, bonitinho. E aí eu vou fazer um acabamento com esse cordão de pompom, pra poder fazer a lateral ficar escondida e fazer o acabamento aqui. Eu escolhi laranja por causa da roupinha que eu colori aqui, tá? Só que isso aqui não gosta de cola quente. Ah, tá, porque é isopor, né? Vai se metter. Exato. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um pinguinho aqui de cola quente, espero secar, e aí eu faço todo o contorno com a cola de silicone. Tá. Pode ser com outra cola também, né? Se a pessoa tiver. Pode ser também. A cola de silicone é legal porque ela rende super bem. É barata. É barata. É barata. E aí você tem essa peça aqui pra montar. Coisa linda. E o legal é o seguinte, você vai escolher cenas que você goste, que tem a ver com a sua história. Ah, só que dava pra fazer já um móvel. Claro. Você pode colocar uma foto aqui atrás, inclusive. Uma foto, isso. Fazer móvel. Olha que legal. Ai, que excelente ideia. Vamos ensinar a fazer um móvel da próxima vez que você vier? E uma coisa legal que você pode fazer também, é sem isso aqui, você pode pegar essa fotinho aqui e pegar, que já tá seca. Ah, o ímã de geladeira. Eu peguei um ímã de geladeira, daquelas que pizzaria, papelaria, nanã, nanã, e aí lixei pra tirar o excesso aqui. Com a cola de silicone eu venho e aplico aqui também. Só que aqui no caso eu tenho que passar essa laca em tudo. Por quê? Vai ficar na geladeira, gordura da cozinha. Por quê? Naquele outro você só tinha passado a laca aqui, né? Só no colorido, porque ele vai ficar dentro do quadro. Só passar laca em tudo. Aí você passa laca em tudo, porque é pra proteger e não sujar isso. Pergunta minha. Quem não tem laca, mas tem, por exemplo, um papel contact em casa, poderia fazer com papel contact? Pode fazer com papel contact, pode, claro. Tá, porque aí vai proteger do mesmo jeito. Só que assim, detalhe, o papel contact tem um tempo de colagem. A cola do contact é progressiva. Então você colou hoje, de noite você tira. Amanhã você demora um pouquinho mais. Depois de amanhã já fica mais difícil. Então você aplicou o papel contact, coloca um peso em cima pra cola ficar bem pressionada em todos os cantinhos e não coloque ele na geladeira antes de uma semana. Porque a umidade, a gordura, a poeira podem fazer as pontinhas soltarem e vai ficar feio. Ele sabe tudo, gente. É, eu sei. Bom, aí depois que você fez essa belezura, é só montar. Aí você monta o quadro. O que eu fiz? Eu coloquei um tecido no fundo, é um quadro como esse aqui. E atenção, gente. Vocês vão procurar esse quadro na internet ou em lojas de Amazonas. É um quadro pra scrapbooking. Ele tem de R$10 a R$70. Cuidado onde você vai procurar, tá? Cuidado. Então olha aí. E ele tem esse vídeo. De R$10 a R$70 é o mesmo quadro com a mesma cara, então vamos comprar de R$10, né? Pelo amor de Deus. A moldura pode ser de MDF, sem pintura, você vai pintar. Aham. São essas diferenças que podem ter. E aí você pode comprar diversos modelos, cores, tamanhos diferentes. Então cuidado na hora de comprar. Aplica o tecido no fundo, decora com o quadrinho que já tá pronto. E aí você pode fazer algumas decorações sobre o tecido com flores de feltro. Ah, quer ver? Aí iria ficar... Olha só que graça. Tira aqui rapidinho. Tira rapidinho. Olha que graça que ia ficar. Olha isso. Deixa eu fazer assim. Mas tinha que ser lá no fundo, né? É, exato. Olha, só pro pessoal ter uma ideia. Não sei o que a gente não fez ele inteiro. Olha que coisa ali. Faz o tempo só. E aí você pode colocar bótons assim também. Pode colocar coisas que tenham a ver, por exemplo, assim. Isso, eu pensei, por exemplo, pode colocar um sapatinho que não cabe mais. Um sapatinho que não cabe mais. Um babadorzinho de fundo. Um pedacinho do cachinho. Um pedacinho do cachinho. Um dentinho. A pulseirinha do hospital, da maternidade. Lindo. Aí, ah, não tenho bebê. Eu vou fazer pro meu namorado. Aí você pode fazer do primeiro bilhetinho. Eu tenho tudo guardado. Claro. Eu tô casada há 31 anos. O ticket do cinema. Mas eu tenho ticket de cinema. Eu tenho ticket de show. Eu tenho guardanapo de restaurante. Eu tenho poesiazinha feita no guardanapo de restaurante chorado em cima. Eu tenho o pedágio. A passagem do pedágio de guardanapo. Ai, a gente é muito romântico. Meus amores. Mas deixa eu te dar mais uma dica rapidinha. Isso aqui é um pouco diferente. É pra valorizar o trabalho da criança. São coisas que os meus sobrinhos me fizeram com 3 anos de idade. Coisa linda. E eu montei aqui pra valorizar, pra falar isso. O que vocês fizeram pra mim foi muito importante. Olha isso, é demais. E aí, cada vez que eles falam assim, olha, a gente desenhou isso em 2013. Eles estão com 13 anos agora. Que massa. Então, assim, valorize o trabalho do seu filho também. Lindo. Lindo. Seu sobrinho. Isto é um homem sem... Sim, meu maravilhoso. Deus te abençoe muito, muito... A nós todos. Ó, eu vou te esperar lá hoje, hein? Óbvio, já tô marcando com a turma. Óbvio, já tô marcando com a turma. Tchau, tchau.